Olá pessoal, eu sou o Yuri e nós vamos jogar Popper, quer dizer, como que é o nome mesmo? Ah sim! É, Popper Bear, não quer dizer, não sei, não sei, eu só sei que esse aqui é o jogo da King, né? E nós vamos jogando hoje. Esse jogo é tipo o Candy Crush Saga, só que não é Match 3, não. É o, é aquele lado, sabe? É aquele joguinho, tchau, tchau, não sei, quer dizer, não sei, não sei, eu sei que acabou o nível, só, vamos começar a próxima fase. Eu sei que vocês não conseguem ver eu, mas eu tô aqui. Nossa, o jogo tá carregando. Tá bem. Vamos lá. Tá começando. Começou. Começou. Sucesso e começou. Tá bem. Tá, tá. Estou aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.